Fala, meu povo, galera! Calma, filhote, calma, calma, ele tá manso, ele tá coisado. Hoje nós, como eu falei pra vocês, calma, calma, tá bom, calminha, beleza? Como eu falei pra vocês, nós estamos cortando o gasto, então não dá pra vir de bicicleta e não dá pra vir de ônibus e não dá pra vir de carro, muito menos, então nós estamos vindo de Pocotó, tá? O Pocotó tá aqui, agora nós vamos viajar, vamos passear com ele, nós vamos vim pro serviço, aqui pro canal do Gore, certo? O serviço que eu falo, o nosso trabalho do canal do bate-papo com o Gore toda quarta-feira, santa, a partir das 21h45, tá? É, a partir das 20h, a partir das 20h, ok, 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 Pocotó, querido, agora fica aqui, não, você não vai aparecer mais no vídeo, você só veio trazer o Gore pra cá, tá bom? Ó, fica aí, não cai não, hein, filhote? Então, calma, vamos começar com o programa, nós, os gastos tá sendo cortado, mas nós tá coisando os negócios aí, nós foi na banquinha da feira, comprou usado esse fone, porque nós não quer ser que nem os outros, nós quer ser, nós vamos, eu vou usar agora esse fone que é mais, é, como é que fala? Mais, mais, negócio que não aparece muito, é esse negócio aí, ele é mais coisado, nós estamos aqui, nós trouxemos um telefone novo que nós comprou pro canal, tá? Nós comprou um telefone novo pro canal, ele tá coisado aqui, mas a tela tá coisado, mas se eu abrir aqui, ó, se eu abrir aqui e digitar, eu vou ligar pras pessoas que não, que não mandou os vídeos, mandou os negócios pro canal, se não mandar. E me disseram também que é, como é que fala? É, simpatia, se nós fizer o programa com a bexiga amarela cheia, então nós vamos coisar com a bexiga primeiro, tá? Vocês esperam um pouquinho. Dá pra passar a vinheta? Não, não tem vinheta. Não, tá beleza. O pescoço da bexiga é pequeno, não dá pra coisar. Aí, ó. Estou falando pra vocês que o pescoço da bexiga é coisadinho? Não vai dar pra amarrar, hein? Ai, meu Deus do céu. Quer coisa? Nós falamos assim, ó, nós tentamos fazer com a bexiga amarela, mas não deu certo. Aí, fala assim, ah, então não dá. A cigana falou que o seu canal não vai funcionar se não fizer pelo menos um programa com a bexiga cheia. Tem que ser uma bexiga amarela, só que tem que ser uma bexiga grande, só que eu amarrou com o dedo do gore no coisa, não deu certo. Vamos ver se ela não mochar. Tá aqui, ó, tá? Eu vou deixar aqui pra coisar. Ela não precisa aparecer, tá? Só tem que registrar que nós coisou com ela. Deixo que eu amarra aqui, mas tudo bem. Fica aqui, bexiga querida. Ela parece que tem vida própria. Não, tudo bem. Vamos lá agora. Tá tudo pronto? Tudo certinho? O Pocotó tá ali? Então vamos. Vamos começar mais um programa do gore, um programa do canal do gore, o programa Bate-Papo com o Dr. Gore. Fala, meu povo galerístico! Estamos chegando pra mais um vídeo, mais um coisa do... É, mais um programa Bate-Papo com o Gore. Eles falaram... Eu sei, eu vou falar agora. Eles falaram que o nosso programa não pode mais se estender muito, que os gastos tá coisando, que a água tá economizando luz, tá economizando tudo, vai economizar o programa, vai economizar todas as coisas. Então, nós não pode ficar muito demorando. Então nós vamos mandar os alôs. Inclusive, agradecer o patrocínio do Caderno de 10 Matéria, tá? Da menina. Ah, tem uma menina que pediu pra participar do coisa. Eu não marquei o nome dela, mas tudo bem. Eu não esqueci o nome da menina. Mas tudo bem, eu vou deixar aqui o nome dela. O nome dela e o link... Pá, é coisa que nós esquecemos de pegar o seu nome e marcar aqui no Caderno do Patrocínio, no de 10 Matéria. Eu vou deixar o seu nome aqui agora. E no link, na descrição, eu vou deixar o link do seu canal, o pessoal ir lá, tá? Vocês vão lá visitar ela. Ok? 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 Então, beleza. Vamos começar... Eu já falei. É, toda quarta-feira. Às 15h da noite. Ah, não, é. Às 20h. Ok? 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 Obrigado, vocês que vêm o canal do Gori. Eu sou o Dr. Gori. Você está no canal do Dr. Gori. E vamos para mais um bate-papo com o Gori. Vinheta? Tem vinheta? Aquela? Não, não tem. Então, vai. Aí! Agora, depois da vinheta, vamos com o primeiro... Ó, gente, eu se preparei. Essa semana eu se preparei, porque nós estamos tendo problemas, né? De gasto de corte de coisa. E mais as pessoas agora estão sendo solidárias com nós. Fala assim, não, Gori, pode ficar sossegado aqui. Vai dar tudo certo. Não! O nosso primeiro canal de hoje, que chega, é o Nilson Sukhita. Aprauses. Aprauses por Nilson Sukhita. É? Não, filhão. Até não. O Nilson mandou, sim. E o que nós pedimos por Nilson Sukhita? Está marcado aqui no nosso caderno do patrocínio. Caderno de 10 matérias. Eu vou até mostrar de novo para vocês aqui, ó. Caderno de 10 matérias do patrocínio. É, se não mostrar, ele não recebe. Ele não recebe mesmo que mostrar, mas tudo bem. Nós pedimos uma dica para ele de como que faz para ficar com o cabelo vermelho. E o Nilson mandou... Não mandou? Como que o Nilson não mandou? Peraí. Vamos ligar para o Nilson. É um número só porque é perto. Ele mora. Peraí, deixa eu tirar aqui. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. E estará surgindo a cobrança após o sinal. Desce o seu recado depois do sinal. Então, tudo bem. O Nilson não mandou, mas eu vou mandar um alô para o Nilson Sukhita. Ele já morou aqui em Bauru. Ele é dessas pessoas que tem o cabelo vermelho, que fala ruivo, não é que fala? Tem os encontros dos ruivos aí, que coisa. Ele faz live no canal dele. Ele faz vídeo quase todo dia falando dos acontecimentos mais recentes. Vocês visitam lá. E a hora que acabar o programa eu vou ligar para ele. Você ligou? E ele falou... Esqueceu? Como que esqueceu? Como que eu liguei e ele não atendeu eu? Ah, está no banheiro. Beleza. Está bom. Você vê se vai um pouco no banheiro hoje porque está coisado. Tem que ser rápido hoje. Vamos para o próximo canal. O próximo canal é uma pessoa que eu adoro de paixão. Eu acho ela muito legal. Ela é muito fofinha. Ela mora... Ui, vai rimar. Eu acho ela muito legal. Ela é muito fofinha. Ela mora em Portugal. Ariana Barbosa, palmas para ela. Palmas para a Ariana Barbosa que mandou para nós. Não, a Ariana não ia fazer isso. Deixa eu falar com ela aqui. Não. Ah, não. Eu só tenho ela no Zap. Aqui não vai dar. Esse telefone aqui ainda não tem Zap. Eu ainda não coloquei Zap nesse telefone. Mas eu vou colocar. Quem marca aqui esse telefone? Não, não pode falar que a gente não está me recebendo, pelo amor. Ariana Barbosa, ela não mandou mesmo? É uma pessoa simples. O que ela é pedindo para a Ariana Barbosa? Uma foto de Pedro Alves Cabral. Ela mora no Portugal. Ela deve ter uma foto de Pedro Alves Cabral. Deve ter uma estátua, algum negócio dele lá no Portugal. É, ele que descobriu o Brasil. Ah, tudo bem. Depois já puniram ele. Ele já deve estar pagando os pecados dele ter feito isso. Tudo bem, tudo bem. Chique no último. Então eu quero que vocês visitem o canal da Ariana Barbosa. Ela tem um monte de canal. Ela ajuda. Ela trabalha com negócio de internet, de show, de marketing. Ela é blogueira. Então vocês visitam. Mas ela não mandou a foto do Pedro Alves Cabral. Se alguém tiver uma foto do Pedro Alves Cabral, manda para mim no Instagram que eu vou postar no Instagram. Ok? O Instagram vai aparecer aqui. Isso aí. Vamos agora para o próximo. O próximo eu tenho certeza que vai me deixar na mão. Já vou até ficar com... Ah, essa eu não tenho telefone. Eu tenho telefone. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui na minha agenda. Dá uma apertada só no meu telefone. É tudo fácil. Deixa eu ver. Aqui para baixo. Não, não tem. Não, não tem o telefone dela. Mas tudo bem. Eu quero uma salva de palmas para a Marilene Ramos. Sim. Não, vou estar atrapalhando a palma. Vai. Isso aí. Uma salva de palmas para a Marilene Ramos. Que nós pedimos uma música para ela. E ela mandou. Não mandou. Por que não mandou? Eu não vou ligar para ela porque eu não tenho o telefone dela. Mas ela vai comentar no vídeo aí porque ela não mandou a música. É, nós pedimos para ela fazer uma música para o canal. Uma música para o canal. Para nós coisar lá depois. Eu tenho uns amigos que são músicos. Eles vão coisar e vão cantar a música. E nós vamos pôr no canal lá para coisar. Mas ela não mandou então. Liga. E falou. Não é difícil escrever uma música para o canal do Rory? Não dá certo? Nosso canal não é muito coisado? Mas tudo bem. Vamos mandar um beijo para a Marilene Ramos. Um beijo para você querida. Seja sempre muito bem-vindo no nosso canal. Um beijo para o Aureliano. O Aurelio e para o outro rapaz que eu esqueço o nome. O Aurelio eu já decorei. O outro eu não decorei ainda. Mas ela vai escrever no comentário o nome dele. Depois vocês vão no canal dela visitar as músicas que ela faz. Ela faz música autoral. Todas as músicas que tem lá é ela que escreveu. Aí ela registra lá para ficar coisado. Para ela ter, né? Depois como se defender. Falar que a música é dela. Se ela ver algum cantor famoso aí cantando a música. Tem um cara que trabalha comigo lá no SEAC. Ele é cantor. Ele fez uma música. E uma dupla famosa de sertaneiro universitário pregiou ele. Pregiou. A introdução, coisadinha, pregiaram ele. Mas aí eu falei para ele ir que ele ganhou um dinheiro. Mas aí eu não quis ir. Mas tudo bem. Vamos agora para o próximo canal. Esse eu tenho no zap. Eu tenho no zap. Ah, não. Mas aqui não tem WhatsApp. Não, mas eu tenho telefone dela. Eu vou até já se preparar. Vocês viram o meu telefone, né? O próximo canal eu quero uma salva de palmas para a... Priscila Ramos do canal de Tudo um Pouco com Priscila Ramos. Palmas para ela. Priscila Ramos, ela manda... Hã? Não, nem na resolve já. É um número só também porque ela é perto também. Como assim? Fora de área ou desligado? Ah, não vou deixar recado não. Deixa que é. Depois eu converso com ela no zap. Ela se justificou. Tenta ligar para ela aí, Paloma. Para ver o que está pegando. Nós pedimos para ela uma reflexão. Opa, menina. Menina Ramos. Manda uma reflexão. Para não ir lá. Ou para não ir no programa. Ou para não ir colocar lá na hora do programa. Faz assim. Agora vamos para a reflexão. Aí corta o vídeo, mostra a reflexão dela e coisa. Mas ela não mandou. Está escrito aqui no nosso caderno do patrocínio das 10 matérias. Caderno de 10 matérias. E ela não mandou coisa para nós. Mas tudo bem. Com ela é mais fácil de falar. E eu vou ver o que está pegando. Ela está com os problemas, os celulares, os negócios. Está tudo dando o trabalho lá. Mas acho que vai resolver. Tá bom? Então vocês vão lá no canal dela também. Estrutura um pouco com Priscila Campos. É Campos? É Campos. Ramos é a Marileira. Ok? Então beleza. Não dê deslike para ela porque ela não veio no programa. Porque senão vocês vão ter que dar deslike para todo mundo que ninguém vem. Mas ok. Mandar um alô para vocês vir lá no canal da Sabina e Sabina ver o vídeo dela. Do segundo programinha que ela pôs lá. E que eu estou participando. Vocês vão lá ver o recadinho que eu deixei para as crianças. Ok? E agora vamos para o último participante de hoje. Esse não pode deixar nós na mão. Porque se ele não mandou nada para o programa. Ele vai ser um cara muito do mal. Porque ele tem que nos alertar dessas coisas. Primeiro a salva de palmas. Calma filho. Depois você fala. Se ele mandou ou não mandou. Eu não estou perguntando nada. Ok? Então vamos lá. Uma salva de palmas para o meu amigo Ossis. O Ossis mandou para nós um negócio do tempo aí de terremotos. Não mandou não. Ai meu Deus. Eu também tenho o Ossis aqui no telefone. Vamos ligar para o Ossis. Vamos ligar para o Ossis. É um número só também que é perto também. O Ossis é perto. O Ossis. O Ossis. E aí? Atendeu. E aí ó. Seis querido. Tudo em riba? E aí mano. Eu pedi o negócio do canal. Você não mandou? O negócio do tempo lá. Dos furacão. Como esqueceu? Ah. Você tem mal o que fazer? Certo? Não. Mas é para participar do programa. Bate papo com o Gore. Ah tá. Não. Se tem mais o que fazer. Tudo bem. Ah beleza. Não. Depois não vai adiantar. Que era para ir no programa dessa semana. Você não mandou o programa dessa semana. Vai ficar para depois. Ou outro dia quando você for participar de outro programa. Não vai mandar para você. Ok? Ok? Falou querido. Obrigado. Ele disse que tem mal o que fazer. Que estava ocupado. Não. Não é que tem mal o que fazer. Ele falou que estava ocupado com os negócios. Editando uns vídeos. Não dava. Porque agora ele tem dois canal. Tem o Estranho Mundo de Ossis e o Ossis Ossis. Então. Mas não deu. Mas enfim. Essas daí foram as pessoas que eram para ter participado do programa de hoje. Não participaram. O Nilson Sukita. O menino do cabelo vermelho. A Ariana Barbosa. Que era para mandar a foto do Pedro Alves Cabral. Inclusive para nós fazer um negócio. Porque ele não tinha que ter descoberto o Brasil. O Brasil deixasse o Brasil o jeito que estava melhor para nós. Marilene Ramos. Que disse que ia escrever uma música tema para o nosso canal. Mas ela disse que o nosso canal não tem jeito. Não dá para ter uma inspiração para o nosso canal. Mas enfim. Um pouco de cada dia com Priscila Campos. Ela ficou de mandar uma reflexão. Não mandou. Mas enfim. Tudo bem. Nós estamos acostumando já com esses negócios. E o Ossis que era para fazer a previsão do tempo. Para o pessoal ficar sabendo das coisas. Que no Brasil está começando a ter uns terremotos. Está começando a ter uns furacão. Nós não sabemos se é coisa de conspiração dele. Se ele está inventando essas coisas. Para nós ficarmos com medo. Eu já estou com medo já. Mas enfim. E agradecendo o patrocínio do nosso. Nós temos o patrocínio agora. O caderno de 10 matérias. De verdade. Real. Tá. O nosso caderno. Então nós ficamos por aqui com mais um vídeo do canal do Dr. Gore. Voltaremos na próxima semana. Que saque se alguém mandar alguma informação para nós. Se ninguém mandar. Tudo bem. A gente fica por aqui. Pocotó. Só vamos coisar com o. Cadê? Só coisar com o Pocotó aqui. Vem aqui. Calma hein filho. Não é para fazer barulho. Não é para ficar coisando. Esse é o Pocotó. O novo. O novo. O novo coisa de transporte do Gore. Tá. Pocotó querido. Você não vai falar nada para os amigos do canal? Não vai falar nada? Já quer ficar correndo. Já quer correr. Então vamos embora. Com o Pocotó. Aqui no canal do Dr. Gore. Voltaremos na semana que vem. A partir das 20 horas com mais um. Calma filho. Calma. A partir das 20 horas com mais um. Baque papo com o Gore. Para o alto. Não. Não é para o alto e avante. Aiô. Pocotó.